Opinião internacional. Nos Estados Unidos, os democratas surfam numa onda de empolgação como não se via há muito tempo. Na Venezuela, a crise permanece. O embaixador José Vicente de Sapimentel, que nos lembra de um importante ditado, não é o apito que põe o trem em movimento. Um prazer falar com o senhor, embaixador. Prazer é todo meu. Grande abraço. Vamos falar da eleição americana? Os democratas estão surfando numa onda extremamente favorável. Pois é, e quem diria, né? Há um mês atrás era aquela situação assim, melancólica, quando todo mundo já dava por descontado de que o Biden não conseguiria reverter aquela lamentável cena do primeiro debate que ele teve com o Trump. Não conseguiria reverter reverter aquilo e estaria condenado, né? O partido inteiro a amargar uma derrota para um adversário perigoso. E hoje a coisa mudou completamente, né? Ontem nós vimos uma manifestação de energia, de alegria, de confiança, como há muito tempo eu, que gosto de acompanhar a política americana, há muito tempo eu não vejo. Essa, inclusive, é a questão. Como o senhor é especialista nesse assunto em eleição americana, o senhor acompanha há muito tempo, o senhor se recorda de uma empolgação democrata desse nível? Olha, eu não sei se eu sou um especialista, mas eleições americanas são uma espécie de hobby para mim há muito tempo. E eu lhe digo o seguinte, talvez a eleição do Obama tenha sido um momento assim importante e que gerou uma grande alegria. O Obama era um esplêndido, ainda era, um esplêndido do orador. E ele conseguia fazer com que a plateia ficasse extremamente entusiasmada. E ele era negro também. Então, uma nova parte do eleitorado ficou entusiasmada com a candidatura dele. Mas, igual a ontem, eu te digo sinceramente, eu não lembro de ter visto. Ontem foi a mais intensa, mais cheia de energia e mais cheia de alegria, eu diria, a convenção que eu vi, de todas que eu vi. E eu vejo eleições e vejo convenções desde que a televisão irradia essa coisa, desde Nixon. É muito tempo. Agora, as pesquisas americanas, eu estava vendo uma pesquisa recente agora, colocam a Câmara com uma vantagem de 51% a 48% e a gente sabe que a eleição americana tem uma dinâmica diferente da eleição no Brasil. Por exemplo, quando você tem o colégio eleitoral, cada estado fornece os seus representantes. Então, as pesquisas, em geral, elas têm uma dinâmica diferente também. Uma pesquisa dessa margem é significativa nesse momento? É, sobretudo significativa, tendo em vista que há pouco tempo atrás, a vantagem era completamente a favor do Trump, a favor dos republicanos. Então, é uma inversão de expectativas importantíssima. Agora, é evidente que, como você mencionou muito bem, as eleições nos Estados Unidos, elas não são pelo voto, propriamente, pelo cúmplito geral de votos. Se fosse, o Al Gore tinha vencido o Bush, o Bush filho, e a Hillary Clinton teria vencido o Trump em 2020. Mas é o colégio eleitoral. O colégio eleitoral é composto por 358 delegados. São 358 representantes de partidos por estado, sendo que alguns estados, como a Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados. E o Delaware, que é o estado do Biden, tem apenas três delegados nesse colégio eleitoral. Varia, basicamente, por população do estado. Mas tem outras regras. Então, na grande maioria dos estados, todos os delegados ficam comprometidos com o seu partido, seu próprio partido. Então, ganhou naquele estado o candidato republicano, teve mais votos. Então, todos os delegados do partido republicano votam naquele candidato e dão os votos todos. Por exemplo, a Califórnia. A Califórnia tem 55 votos, ou 55 delegados. 55 republicanos votariam no seu... declarariam o voto, na grande convenção final, no candidato republicano. Mas em alguns estados não é assim. Em alguns estados, os delegados podem escolher, podem mudar, embora a pressão sempre do partido seja intensa, eles, em alguns estados, você pode ter um delegado qualquer que diz, não, não vou votar nesse. E aí ninguém pode tirar dele esse direito. Foi um pouco o que aconteceu com a Flórida, no momento em que o George Bush era o candidato do partido republicano e Al Gore era o candidato do partido democrata. E acabou dando uma certa confusão que só foi dirimida até na Suprema Corte. Ou seja, é um tipo de modelo eleitoral bem rebuscado, bem confuso, muito antigo, responde a coisas que equivaliam no século XVIII, mas continua valendo hoje e tem, às vezes, algumas surpresas. Essa eleição realmente só termina quando acaba, como se diz popularmente, porque ela é cheia de filigranas. Embaixador, agora temos um agente novo nessa eleição, que é nós vamos ouvir o marido da Câmara se manifestar. E ela, inclusive, não sei se ela falou que vai ouvi-lo, vai estar presente quando ele fizer o discurso dele e que vai falar sobre ela. É o segundo cavaleiro, temos que aprender a lidar com essa designação nova. Se eu não estou enganado, é assim que se fala, ou não? Vai ter que inventar, né? Vai ter que inventar um título para ele. Não tem nada, assim, que esteja no lexo político, né? Não há uma tradição nesse sentido. Será a primeira, a primeira negra, a primeira descendente de asiáticos. E a primeira mulher, presidente, se ela for eleita presidente. Do ponto de vista dos republicanos, eu imagino que agora eles estejam realmente tentando buscar uma alternativa, né? A Hillary Clinton, no discurso dela na Convenção Democrata, ela falou que os republicanos estavam se limitando a partir para ataques, etc. É um desafio grande para eles, nesse momento, tentar encontrar uma nova fórmula que volte a trazer os republicanos para o centro das atenções. E que discurso da Hillary, que discurso fantástico. Você sabe que os americanos têm esse negócio, que nisso eles são realmente invejáveis, né? Eles têm uma capacidade de lidar com textos e falar de uma maneira, se pronunciar em público, comunicar os seus pensamentos de uma maneira... Enfim, é uma tradição anglo-saxônica, né? Porque os ingleses também fazem isso muito bem. Mas os americanos aprendem isso desde o primeiro ano escolar, né? Que eles têm que falar diante da classe, defender determinados pontos de vista, explicar certas coisas para todo mundo. E isso vai sendo aprendido. É uma pena que a gente não tenha nada parecido aqui. A Hillary fez um discurso absolutamente notável. Eu acho que ela estava falando com muita energia e também com alguma raiva do que o Trump fez com ela nas eleições em que ele saiu, 2020, em que ele saiu vencedor. O que ele tripudiou da Hillary, eu não sei se você lembra dessa coisa, mas num dos debates ele saiu caminhando atrás dela como se fosse uma coisa assim de rua, sabe? E isso, naturalmente, fez com que ela, enfim, se desnoteasse um pouco, né? Ontem ela falou muito sério. Outra, outro belíssimo discurso de ontem foi da Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma porto-riquenha, né? Que é deputada, representante na House of Representatives, e fez um discurso magnífico. Ela é uma mulher bem jovem, tem 30 e 4 anos, e o discurso foi de uma intensidade, uma vibração muito grande. Eu vou aproveitar a dica que você me deu, Luciano, e vou fazer um comentário aqui que é uma coisa que eu entendo, né? E, portanto, é uma coisa minha. É uma observação que eu faço. Para mim, existe, da parte dos democratas, um grande entusiasmo com a Hillary, com a Kamala, pelo fato dela ser quem ela é. Ela é uma mulher, é uma mulher bonita, uma mulher extremamente bem-humorada, uma mulher que, como eu disse antes, ela tem um riso, assim, contagiante, e é uma pessoa que parece autêntica, ela tem essa autenticidade, ela projeta isso, não sei se é mesmo, mas ela projeta uma imagem de alegria e de autenticidade. E isso é uma coisa muito boa, dentro de um cenário em que a política se tornou muito formal, muito estereotipada. Agora, tem um outro fator que me parece importante, que é a determinação de vencer o Trump, de não deixar o Trump e os republicanos vencerem dessa vez. Porque, na verdade, e isso é uma coisa que é a minha opinião, na verdade, eles se tornaram muito esquisitos. Isso é o contrário do que se quer num regime ideocrático. Mas isso, de certa forma, era o que estava acontecendo nos Estados Unidos com o Trump, que usava um tipo de método, de comunicação, em que ele estava sempre falando mal dos outros. Ele tem uma capacidade de gozação, como a gente diz, de colocar apelidos nos outros. Ele está sempre fazendo pouco dos outros e dizendo que quem manda é ele, quem tem que fazer as coisas é ele. E isso, eu acho que gera uma situação muito estranha. Quando você percebe que esse candidato vai voltar e o país vai ser, de novo, dirigido por esse tipo de liderança, eu acho que dá um abatimento muito grande. Agora está havendo uma espécie de volta, a retomada da confiança de que nós não vamos apenas eleger o nosso candidato, nós vamos também derrotar o Trump. Certo. Esse entusiasmo dos democratas estava bem evidente na convenção deles. Embaixador, eu queria falar aqui sobre o seu colôno do último domingo, em que o senhor dava uma pincelada sobre o real perigo de que a Venezuela possa evoluir para um modelo fechado, a lá de Nicarágua, de Ortegua, e não é impossível a eclosão de uma guerra civil no país vizinho. O senhor dizia também que a diplomacia brasileira tem que acompanhar isso tudo com a descrição e com a sabedoria necessária. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu artigo de domingo e como é que o senhor está vendo os novos episódios da Venezuela. Pois é. A Venezuela tem problemas históricos. A Venezuela não... Os problemas da Venezuela não começaram nem sequer com o Chávez. O Chávez já era uma reação a um tipo de política dominada com pessoas que, na verdade, tinham casas e riquezas e Miami e dirigiam o país de uma maneira muito... Enfim, tirando o proveito da situação. Isso é uma verdade histórica. Você tem o Chávez, que veio e se tornou muito rapidamente um governo autocrático. Morre o Chávez, o herdeiro fica sendo o Nicolás Maduro, que não tem nem sequer... O Chávez, bem ou mal, era um sujeito muito comunicativo, falava muito, você caminhava um pouco do lado dele e ele já estava, sabe, daquele tipo de pessoa que já está te abraçando, te dando o braço e contando piada. Agora, o Maduro é um sujeito meio duro e o governo dele, na verdade, tem sido muito mal sucedido. Agora, a verdade é, houve uma pressão e ele, que está sofrendo muito com as sanções internacionais, sobretudo as impostas pelos Estados Unidos, ele queria uma brecha nisso daí e concordou com as eleições neste ano. Muito bem, era uma oportunidade para ele fazer as coisas, fazer uma bela campanha, conseguir, de alguma maneira, conquistar os votos necessários, sendo governo, e sendo governo forte, autocrático, como ele sempre foi, supostamente a facilidade seria grande. Mas não, ele não fez absolutamente isso, pelo contrário, fez uma campanha muito ruim, quer dizer, uma campanha em que ele não prendeu a Maria Corina, a Tiago, que era a principal candidata opositora dele, mas impugnou a candidatura, enfim, uma série de arbitrariedades, e com isso eu acho que ele indispôs o povo venezuelano contra ele. E na hora de você ter o resultado final das eleições, os resultados azuis, o resultado da zona, os boletins, desaparecem. Você não tem o resultado por mesa, os resultados desagregados por mesa. Não tem até hoje. Então, o que você pode imaginar? Que você não terá mais. E diante disso, o que você pode fazer? Você pode simplesmente invadir a Venezuela, mandar a polícia brasileira até lá e dizer, não, saia daí, que você não pode mais fazer. O fato é que a Venezuela continuará tendo mil quilômetros de fronteira com o Brasil hoje, amanhã, e presumivelmente nos próximos 100 anos. Serão nossos vizinhos. é um país importante, é um país com petróleo. Esse petróleo, se você não pode prescindir daquele petróleo, o fato é que há outros países que estão loucos para importar petróleo. A China é um. A China não tem petróleo. A Índia é outro. Não tem petróleo e precisa muito disso. Estão em um ritmo de desenvolvimento muito grande e vão querer financiar esse governo. Então, o que você precisa fazer agora? Você que tem uma diplomacia capaz, uma diplomacia consciente, você tem que trabalhar com muita descrição. Porque se você ficar falando mal do Maduro, do seu governo, dos seus generais, etc., você vai perder completamente a capacidade de atuar. E o que você mais precisa, no momento, é atuar. Você não tem a capacidade de influir no tempo em que essa crise, em que essa confusão na Venezuela, infelizmente, vai demorar. Mas você pode, de alguma maneira, ter contatos com os dois lados. Ver, tomar cuidado, tomar nota de todas as tendências que aparecerem. E é isso que faz a nossa diplomacia. Por isso, nós temos uma embaixada lá com uma embaixadora que é excelente, Grivane Oliveira, uma mulher de grande categoria. E nós tivemos o quê no tempo do governo Bolsonaro? Nós fechamos. Nós fechamos, infelizmente, a embaixada. A partir daí, você pede a interlocução com todo mundo. Você é igual a qualquer outro país menor. O Panamá, estou dizendo que o Panamá não tem importância, mas certamente não tem mil quilômetros de fronteira, não tem o tamanho do Brasil, não tem o peso do Brasil, não tem a interlocução internacional que o Brasil tem. Então, o Brasil tem que, na verdade, é manter um perfil diplomático muito ativo, mas ativo com toda descrição, porque nós podemos até influir no processo, encaminhá-lo para o lado que nós achamos que é melhor, mas nós não podemos aparecer como sendo interventores nos assuntos internos para a Venezuela. Muito bem. Agradecer aqui nosso embaixador José Vicente, nosso colunista José Vicente de Sapa e Mementel por suas opiniões, seus esclarecimentos sobre esses temas importantes. Embaixador, muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Até, até. Um grande prazer. Obrigado pela audiência e até a nossa próxima conversa com o embaixador em opinião internacional. e até a nossa próxima conversa A CIDADE NO BRASIL